E gente, tô aqui na Avenida Vermelha, Rua 23, pra mostrar pra vocês uma fornecedora de confiança, tá bom gente? Olha só, é a Liz Botic, elas trabalham com vestido, com vestido curto e com vestido longo também. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Olha só, esse modelinho sai a R$35,00 no atacado, na Viscosa, viu gente? Olha como tá perfeito. E R$40,00 no varejo. Também tem esse modelinho, sai na R$35,00 também, ó. Aí tem outras cores disponíveis desse modelinho. Tem esse outro modelinho, olha só o valor certinho pra vocês. Todos, todos, todos tem outras cores disponíveis. Tem duas, três cores de cada modelo, viu gente? Aí é só solicitar o catálogo com ela. Tem esse modelinho estampado, olha só, tem esse modelinho estampado e tem ele no liso. Aí também tem esse modelinho, ó, sai no mesmo valor. Esse aqui tem elastec na cintura, olha. Tem elastec na cintura esse. Tem elastec na manguinha. Esse R$35,00 também no atacado. Tem esse modelinho longo, sai na R$40,00 no atacado, olha. E R$45,00 no varejo. Aí tem outras cores disponíveis dele também. Tem esse na seda, sai na R$50,00. Esse daqui é o tamanho plus. Sai R$50,00 esse no atacado. E R$55,00 no varejo. Olha só. Aí aqui tem outros modelinhos, olha. Qualquer modelinho desse. E esses daqui de cima tá quanto? R$40,00 no varejo. R$40,00 no varejo e R$35,00 no atacado. Qualquer modelinho desse, olha. Aí tem ele longo também. E os novos tá quanto? R$50,00. R$50,00 e R$55,00 no varejo. Olha só. Tem esse modelinho, olha que linda essa. Esse daqui também é um tamanho plus. R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo esse. Aí ele tem uma amarração na cintura. Esse daqui é na viscose. E outras cores também. Aí também tem esse modelinho, olha. R$55,00 e R$60,00 no varejo. Aí tem a amarração. Tem botões, olha. Aqui. Esses daqui, o mesmo valor. R$35,00. Ela trabalha com blusinha também, olha. Essas blusinhas aqui saem a R$20,00. E a saia tá quanto? R$25,00. Aí tem ela rosa e tem ela preta. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato dela aqui. Olha só o contato dela aqui. Avenida Vermelha, Rua 23. O telefone pra contato e o Instagram. Ela tá sempre atualizando lá o Instagram. Gente, olha só esse box na Avenida Laranja, Rua 26. Tem muita blusinha ainda aqui no box dela. Olha só. Essa é no tamanho plus. É no viscolinho, viu gente? Como tá perfeito essa blusa. Aí tem outras cores disponíveis desse modelinho. Deixa eu perguntar o valor certinho pra vocês. Essa tá quanto? Nossa. Essa tá quanto? R$34,00, olha. Aí aqui também tem outros modelinhos, olha. Tem esse outro modelinho também. E essa tá quanto? R$52,00, R$52,00 esse. Aí tem esse modelinho também. Ali tem mais peças, olha. Verde. Deixa eu mostrar lá de pertinho pra vocês. Olha só essas verdes. Como tá linda. Aí é esse mesmo valor. Essas daqui tá de quanto, moça? R$28,00, essas daqui, viu gente? Aí também tem esses modelinhos, olha. No lilás. Aquelas rosas, eles saem a R$20,00. Tem vestidinho aqui no box dela também. E o vestidinho? R$40,00. Tem outras cores dele? Tem outras cores disponíveis do vestidinho também. Aí aqui tem mais, olha. Tem esse modelinho, olha. Que é o mesmo valor daquela que eu mostrei agora pra vocês. Aí aqui tem esses modelinhos que saem a R$20,00 esses. E essas, deixa eu perguntar a valor certinho pra vocês. E esses modelinhos aqui tá quanto? R$28,00. R$28,00. Aí deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato dela aqui. A partir de 10 pessoas ela tá enviando. Aí qualquer coisa eu só chamar no WhatsApp, tá bom, gente? Fica na Avenida Laranja, Rua 26. Gente, mais um box aqui pra vocês na Avenida Azul, Rua 25. Olha só, cada peça ela ainda tem aqui no box dela. Tem conjuntinho, sai na R$45,00. Tem bojo, já viu, gente? O shortinho é forrado. Tem bocinho, é no viscolinho. Sai na R$45,00. Tem outras cores disponíveis também. Tem esse modelinho de vestido, ó. De alcinha. Todo forrado. Tem bojo, R$45,00. É no viscolinho estampado. Tem uma barrinha aqui, ó. Como tá linda, ó. R$45,00 esse. Tem esse modelinho também. Estilo ciganinha, R$45,00. Olha. No viscolinho também. Tem esse outro modelinho. Olha só. Com elastec na cintura. E com barrinha. Deixa eu perguntar o valor certo pra vocês desse. Tá sem o valor aqui. Esse tá de quanto, moça? Esse? R$50,00 esse. Vê, gente? Tem esse modelinho também, olha. R$45,00 esse. E tem outras cores também. Esse daqui também é no viscolinho. Tem esse outro modelinho. Esse daqui é no tamanho plus. R$45,00. Esse daqui é na viscosa. Vê, gente. R$45,00 na viscosa. Tem conjuntinho do luz também. Esse daqui é no viscolinho. Tem bojo. Olha só. Tem bojo aqui. A saia tem forro também. Esse tá de quanto o conjunto? R$60,00 o conjunto, ó. Olha aqui tem mais peças, olha. Cada peça rolando aqui na box dela. Tem blusinha só, né? R$18,00, ó. Tem outras cores disponíveis da blusa. Olha só. Tem esse modelinho também. Vocês estão vendo o valor aí certinho, né? Tem esse modelinho só aí na R$60,00, olha. De conjunto. E esse conjuntinho aqui também? Ou é a calça? É o vente separado. Vente separado, né? A calça tá quanto? A calça é R$50,00. R$50,00. Se for o conjunto completo, R$60,00. Se for o conjunto completo, R$60,00. R$48,00 aqui, olha. R$48,00 e R$45,00 azul lá. E o conjunto R$60,00. E esse vestido aqui R$58,00, olha. Esse vestido azul. E esse modelinho aqui? R$60,00. R$60,00 também. Ele tem mais, olha. Ele vestido a partir de R$40,00, pessoal. Pronto. E aqueles próprios dele tem quanto? R$18,00. R$18,00. E esses conjuntinhos aqui? R$45,00. R$45,00 as conjuntinhas. Aí tem várias estafas. Aí tem esses modelinhos aqui, olha. Sai na R$40,00. Com bojo. Tem forrinho também. Sai na R$40,00. Aí tem várias cores disponíveis, olha. Aqui a partir de R$40,00 esses. Olha só. Cada colenda. Aí a partir de 10 peças, né? Tu envia? 5. 5 peças, viu gente? Ela já está enviando. Deixa eu passar o contato dela aqui para vocês. Olha só o contato dela aqui. A partir de 5 peças, ela já está enviando. Excursão, correio? Excursão. Pronto. Ela envia na excursão, viu gente? 5 peças, ela já está enviando para vocês. Fica na Avenida Azul, Rua 26. Gente, mais um boxe para vocês na Avenida Vermelha, Rua 17. Olha só. Ela trabalha com essas blusas no tamanho Plus. No viscolinho. Aí tem várias cores disponíveis. Tem esse modelinho também, com amarração aqui na frente, olha. Tem esse modelinho com elastec. Sai na Rua 23 reais, qualquer peça, viu gente? Olha só. Aqui tem uma amarração no busto. Aí aqui tem vários modelinhos disponíveis, olha. Aqui tem outros modelinhos estampados. Olha o passando aqui, senhoras e senhores. Tem estampado e tem isso. Todos no mesmo valor, viu gente? Olha esse modelinho amarelo, como está lindo. Aí tem vestidinho aqui no box dela também. E o vestido está quanto? R$25,00 o vestido. Também é na viscose. Esse daqui também é na viscose, olha. R$25,00 esses modelinhos de vestido no box dela. Aí a partir de 10 peças ela está enviando. Gente, deixa eu passar o contato dela aqui para vocês. Olha só o contato dela aqui. A partir de 10 peças ela está enviando. Aí qualquer coisa eu estou chamando no WhatsApp que ela vai estar atendendo vocês. As blusas 23 e os vestidos 25. E aí E aí E aí E aí E aí